Você tá grávida? Oi, oi, gente! Eu sou a Pietra Maral. Bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal! Tô aqui, belíssima. Na verdade, tô bem estragada, mas enfim, cabelo preso, porque eu lavei meu cabelo... Se vocês me acompanham nos stories, no Instagram, vocês viram que eu acordei hoje de manhã, fiz um vídeo super vibes lavando meu cabelo. Editor, joga um take do vídeo ali. E aí, eu não escovei. E aí fica péssima, eu prendi, entendeu? Porque eu tinha que fazer um monte de coisa hoje. E tá um sol de rachar o coco. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha irmã, com a Greta. Eu acabei de deixar ela lá na aula de dança. Eu gravei um take. Joga aí, editor, pra eles. E eu tô... Vou preparar a trollagem, entendeu? Então agora, eu vou na farmácia, junto com meu pai, comprar um teste de gravidez. Meu Deus! Porque assim, se ela estivesse aqui, ela ia querer ir junto e ela ia descobrir. E mesmo assim, ela ia descobrir, porque eu quero fazer toda uma encenação, entendeu? Eu quero que, tipo, tudo que aconteça seja naturalmente, entendeu? Ela vai chegar, mas, sei lá, pra ela não desconfiar que é a trollagem, entendeu? Tipo assim, nossa, mas como é que a minha irmã ia saber que eu ia chegar agora, entendeu? Enfim, acompanha o vídeo que vocês vão entender. É isso. Já deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que agora a gente vai postar três vídeos por semana. Vocês não podem perder. É isso. Vamos pra trollagem! Eu tava com tanta saudade de trollar as pessoas, meu Deus! E deixa ideias de trollagens, tá? Porque eu quero trollar a minha família inteira. Gente, tô chegando aqui na farmácia. Eu vou aproveitar e trollar meu pai também, porque ele me trouxe aqui. Ele não sabe o que eu vim comprar. Eu vou chegar no carro, vou mostrar pra ele. Ele vai ficar em choque, ele vai ficar, tipo, antes de que você comprou isso. Ó, tem vários aqui. Acho que melhor não mostrar a marca, né? Aí tem de R$9,90. Eu vou comprar o mais barato, né? Porque minha irmã não vai nem saber diferenciar. Nossa, tem uma aqui que custa R$129,00. Jesus, esse aqui deve ser... O negócio deve ser sério. Vou comprar isso aqui, ó. Não vou mostrar a marca, mas é isso aqui. O moço, eu não faço, eu vou ficar olhando assim. Parabéns, moço, felicidade. Eu vou comprar um negócio pra minha imunidade também, que tá uma merda. Comprei, comprei. Vou mostrar pro meu pai. Pai, olha o que eu comprei. Não, você acha de gravidez? Falar pra Greta que eu tô grávida, pai. Não fala isso, né? Será que ela vai reagir? Se eu tivesse grávida agora, pai, o que você ia fazer? Você ia me expulsar de casa? Não ia expulsar, mas não sei o que eu ia fazer. Ai, meu pai ia sair correndo. Gente, eu não sei se a minha irmã vai acreditar, porque ela é muito marrenta, né, pai? Ela vai falar assim, Ai, Fietra, você tá zoando. Mas eu vou fazer a minha encenação de atriz, que eu sei fazer. Pai, R$9,00 tinha um teste lá de R$100,00. Mas deve ser bem preciso. Essa aqui eu paguei R$9,00, né? Porque como eu não tô grávida, eu não preciso ter certeza de nada. Cheguei em casa. Vou pintar o teste, né? Porque tem que ter dois risquinhos pra estar positivo. Eu vou mostrar pra minha avó, que minha avó é toda impressionada. Toda vez que eu saio de casa, assim, ela fala assim, Pode aproveitar, pode curtir. Só cuidado pra não ficar grávida. Vou mostrar pra ela. A minha mãe já sabe da trollagem, então não tem graça. Posso te mostrar? Vou mostrar pra vovó. A vovó vai falar assim, Ai, que bom, batinho. Ah, doida. Quer ver o meu? O vovó, tá pronto só? Não, 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 não. Tá pronto aqui, tá pronto. Peraí. Não tem ninguém, peraí. O que eu comprei? Tô grávida. Não vai? Verdade? Não. É trollagem. Ô, mãe, a vovó fez uma cara. Eu espero que tenha gravado. Desde ontem eu tava pensando, Meu Deus do céu, que eu vou ter um presente. Ai, bom, pelo amor de Deus. Pelo menos de mim, agora não vai ser. Ó, gente, peguei uma caneta aqui. Marisa, vem dar oi aqui no vídeo. E hoje, eu vou falar pra Greta que eu tô grávida. Eu comprei um teste de gravidez. E aí eu vou colocar dois risquinhos, porque dois risquinhos é positivo. Você acha que ela vai acreditar? Eu acho que não. Você acha que não? Também acho, mas... Eu vou ser a Trisa, eu vou ser a Trisa, ela vai acreditar. Não, mas isso... Não, eu não vou fazer de verdade. Até porque se eu fizer de verdade, vai dar negativo, né? Isso, espera. Eu tinha que fazer pra ela ver aí depois. Não, eu vou, tipo... Gente, cadê o pé? Ah, é um partinho. Nossa, é muito pequeno, gente. Eu achei que era maior. Ó, gente, eu vou fazer aqui o risquinho. Ó, vou fazer dois risquinhos vermelhos aqui, porque é positivo. Tadã! Ela vai falar assim... Eu, hein? Eu não quero um sobrinho agora, não. Ela não tem paciência pra criança. É isso, gente. Agora esperar ela chegar. Ela ainda vai demorar uma hora, mais ou menos. Eu vou posicionar a câmera. Vou começar a fazer meu drama. E vamos ver a versão dela. Gente, agora são seis horas da tarde. A minha irmã voltou da aula de dança. Aí ela saiu de novo. E ela acabou de voltar. Ela tá lá embaixo tomando café com a minha mãe. Eu vou colocar umas coisas aqui na frente desse treco aqui, porque senão ela vai ver. Mas como o ring light sempre fica aqui, ela não vai parar pensando em colocar atrás da cortina. É... É isso. Tá, chora. E aí, eu cheguei aqui. Tá. Você tá bem? Tá. O que foi agora? Não quero ela. Fala logo. O que aconteceu? Alguém te bateu? Você vai contar pra mamãe. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu? Não. Você tá grávida? Você nem tem namorado. Pedro. Você vai contar pra mamãe, né? É sério? Isso não é brincadeira? Você vai contar pra mamãe, né? Vai levantar. Mas você tem que contar. Ai, querida, imagina o teu filho agora. Mas você não tem namorado. O que aconteceu? 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 Pietra, fala. Sério? Eu fico com você que vai ficar preocupada. Eu vou contar pra mamãe? Não. Fala. Pra mamãe. Ela é sua mãe, você tem que falar pra ela. Vocês vão ficar muito mal. É melhor você contar agora, senão ela vai ficar mais brava depois. Vamos lá, vai. Sério? Vamos lá. Ela vai ficar mais brava, mas ela não vai ficar mais brava. Vamos lá contar. Sério, eu tô preocupada. Querida, você tem noção? Tem noção que isso aqui é uma trollagem? Isso é sério, Pietra? Você tá doida? Ah, não. Que chato. E o prêmio de atriz do Oscar vai para... Se eu tivesse grávida de verdade, o que ia acontecer? O que vocês iam fazer? Se eu fosse a mamãe expulsar peito de casa? Tá grávida? Beleza. Meu neto vai ser muito amado, querido, maravilhoso. Mas a responsabilidade é tua. Pô, meu filho é teu. Cria-se e vira. Vai ganhar o dinheirinho? Vai morar na rua junto com meu filho. Gretinha acreditou. Ficou falando pra eu contar pra você. Gente, eu fiz uma maquiagem nela no TikTok hoje, inclusive. Se você não me segue lá, vai ver. Agora, olha como tá. Tá acabada, que você fica custando o olho. É isso, gente. Deixar muito like. Se inscreve no canal. E acompanha os vídeos. Agora é três dias por semana. É isso. Um beijo. Fui. 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 Fui.